Você não leu errado a thumbnail ou o título desse vídeo. Se você estiver farmando XP de uma forma diferente da qual eu vou mostrar aqui, definitivamente você está farmando errado. E a partir de hoje você vai conseguir chegar a níveis estratosféricos no game a qualquer momento. O que eu vou te mostrar hoje é o que eu acredito ser sim o melhor método para farmar XP no game e funciona demais, tanto para quem está começando quanto para quem já está em nível elevado como o meu. Isso pessoal, porque a quantidade de XP obtida aqui em tão pouco tempo é literalmente insana e você vai me entender. Vale lembrar que não, o jogo não foi feito para você ruxar níveis. O game é feito para você explorar com calma, subir de nível mediante o seu tempo de desenvolvimento, de exploração e tal. Mas vamos ser honestos aqui, se está no jogo pode usar. E outra é que é um game single player e cada um faz o que quiser com o seu jogo. Então, dito isto, se você quer rachar de ganhar XP a qualquer momento do game, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se espantar. Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Eu fico muito feliz em recebê-lo hoje aqui no nosso espacinho e adoraria sua avaliação sobre o canal. Dá uma espiada em tudo e curtindo. Ou não, comente aqui. Se gostar, fique à vontade para se inscrever e fazer parte dessa família incrível, a qual eu agradeço todos os dias, em todos os vídeos, pela paciência e cuidado para comigo e para com o canal também. Valeu demais, gente. Bom, pessoal, é o seguinte. O método que eu vou te ensinar é feito em Melve. Tanto os veteranos quanto os novatos já conheceram essa cidade nos primeiros minutos do jogo. Dá para você pegar uma carroça em Vermeer, a primeira grande cidade, e chegar rapidamente em Melve. Aliás, é aqui aquele lugar que você enfrenta um dragão pela primeira vez e ganha a vocação do lanceiro místico, tá ligado? Pois bem, chegando em Melve, você precisa vir para este lugar aqui, a Torre de Vigilância do Dragão. Chegando aqui, suba até chegar no topo e lá você vai ter uma balista gigantesca. Vire ela para o seu lado direito e aguarde alguns minutos. Geralmente, entre 2 a 3 minutos no máximo, um grifo vai aparecer e se deitar exatamente nesse ponto que você está vendo. Bom, nem preciso falar mais nada, né? Sim, você vai descer bala nele. Lembre-se de esticar a balista ao máximo que os dois tiros que você acertar nele, você vai derrotá-lo e na mesma hora ganhar mais de 11 mil pontos de experiência. Velho, são 11k de experiência em uma única kill, em uma única morte. Beleza, matou o grifo? Simples. Vá até a entrada da cidade que você vai ter um ponto de esperar as carroças, né? E como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, esse ponto serve também como método para você passar o tempo, certo? Passar os dias. Cada vez que você usa isso, um dia se passa no tempo do jogo. Então, passe 4 dias. Ou seja, faça esse lance de esperar as carroças 4 vezes, é rapidinho, né? Que pronto, esses 4 dias vai ter passado, você só precisa voltar até a balista. Chegando lá de novo, após 2, 3 minutinhos que você já estiver ali, o mesmo grifo vai respawnar. Ele vai aparecer de novo exatamente no mesmo ponto. Repita, cara. Atire duas flechas enormes nele ali com essa ferramenta e ganhe mais 11 mil pontos de experiência. E, obviamente, subir de nível também, de maneira bem rápida, né? Um detalhe importante a citar aqui, pessoal, é que se no seu caso a quantidade de XP for um pouco menor que a minha, tá? Significa que você não está usando o Anel da Ambição. Caso você já tenha visto o nosso vídeo sobre como resolver todos os enigmas da Esfinge, Tá ligado que ao completar a charada sobre vencermos um NPC sem termos condições de causar dano, ganhamos esse anel que basicamente nos entrega um leve aumento de XP assim que a gente derrota qualquer inimigo. Então, só pelo fato de eu estar usando ele, talvez o meu XP seja um pouco maior que o seu, caso você não o tenha. Pra te ajudar a pegar o seu anel também, eu deixo aqui no comentário fixado o link pro vídeo da Esfinge, beleza? Beleza? Galera, não tem falha. O grifo sempre vai respawnar após você passar 4 dias no jogo. E, como eu mostrei, é bem rápido de fazer com que 4 dias se passe num piscar de óleo. Mas calma, aqui tem mais, tá? Se você quiser triplicar esse valor, fazendo com que a cada kill você receba 35 mil pontos de experiência, ou seja, 3 vezes mais o que eu já mostrei aqui, se liga. Aqui mesmo em Melve, vá na guilda de vocação e troque a sua vocação pra arqueiro. E isso é muito importante porque é o arqueiro que consegue acesso ao arco mais querido, adorado e cobiçado do game todo, né? O arco enfeitiçado de medusa. Esse arco, além de bonitão, como a própria descrição diz, ele concede ao usuário uma vasta experiência. Ou seja, traduzindo, simplesmente tá com esse arco no corpo, você vai receber um boost absurdo de XP a cada inimigo derrotado. Então, se você for novo no canal, fica tranquilo, porque pra conseguir esse arco, como seu próprio nome diz, né? Você precisa enfrentar e derrotar a medusa. Esse arco, ele dropa do corpo dela quando você tá luteando ali. Temos vídeo no canal também, todos os passos estão nesse vídeo, então eu vou deixar no comentário fixado também pra que você possa ir lá e pegá-lo, beleza? Cara, se você for lá pegar esse arco, sua vida tá feita nesse farm, tá? Mesma coisa, passe de novo 4 dias usando o lance lá das carroças. Volte pra arma lá na torre, aguarde 3 minutinhos, espera o grifo chegar e deitar e saca só isso aqui. BAM! 35.140 pontos de experiência. Velho, na moral, não existe farm melhor. De tempo em tempo, fora o grifo, aparece também um minotauro lá no fundo, ó. Dá uma olhada, você quase não vê. Mira certinho que você ganha mais 15.835. Galera, gerando num total geral, né? De praticamente 51.000 XP, cara. É muita coisa. Na moral, mano. É absurdo. Se existe um farm mais brabo que esse aqui, meu, com um tempo mais rápido também, eu desconheço. E quando eu conhecer, eu prometo trazer aqui no canal. Mas por hora, esse aqui é disparado o mais simples, rápido, que pode ser feito por qualquer jogador, seja no início ou no final do game. Independente de ter o anel ou o arco, pessoal, só fazendo isso pra início, né, de gameplay ali, o XP ganho aqui vai ser extremamente maior do que qualquer outra coisa que você possa fazer no começo de gameplay, entendeu? Se pra nós, que já estamos lá avançados no game, é uma baita vantagem, imagina pra quem tá começando, né? Seria o mesmo que você, ao começar ali o game, com poucas horas, matar um grifo a cada 5 minutos. Cara, é absurdo. É absurdo. 35 mil de XP a cada morte desse grifo que fica respawnando infinitamente. Repito, se pra você a graça é subir de nível na raça, eu nem preciso falar, né? Obviamente esse vídeo não é pra você. Mas pra quem quer e precisa economizar um tempinho, fique à vontade, o jogo é seu e nele você faz o que bem entender. Eu espero ter ajudado e peço que, por gentileza, comentem aqui se deu certo com vocês qual a plataforma que vocês estão jogando o dia, né, pra que o pessoal saiba se ainda tá funcionando. Porque esse tipo de jogo sofre mudanças o tempo todo através de atualizações. E pode ser que isso seja removido daqui a algum tempo, não sabemos, né? Então comenta assim, ó, hoje dia tal, 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 testei no Xbox Series X e tá funcionando corretamente. Mano, só isso, velho, isso vai ajudar muito quem vai chegar aqui depois de você e ler nos comentários, né, pra já ver de cara se tá rolando ainda ou não. Então, se você puder, dá essa força. Se você achou essa dica útil, comenta também que eu fico muito feliz em saber que de alguma forma eu tô contribuindo para com o seu gameplay, tá bom? Beijo no coração, sucesso, tamo junto demais. Lembrando que esse vídeo, né, essa descoberta não é minha, não é do canal. Então lá na descrição eu coloco ali o vídeo certinho do cara que descobriu isso aqui e tá tudo certo. Os créditos, obviamente, são pra ele. Beijo no coração, é nóis, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?